Olá, bom dia pra você. Já estamos no ar com o Governo Agora. A partir de agora, todos os laboratórios devem notificar o Ministério da Saúde sobre os resultados dos testes para a Covid-19, sejam positivos ou negativos. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A partir de agora, é obrigatória a notificação de todos os resultados de testes diagnóstico para a Covid-19 realizados em todo o país, seja por laboratórios da rede pública, privada, universitários ou qualquer outro meio. A notificação é obrigatória, inclusive, se o resultado for negativo ou inconclusivo. Os laboratórios têm até 24 horas a partir do resultado do teste para enviar a informação ao Ministério da Saúde. Quem não cumprir pode ser multado ou até ter o estabelecimento interditado. Os laboratórios têm até 15 dias para fazer as adequações e iniciar a notificação dos resultados. E o Brasil tem hoje mais de 1 milhão e 400 mil recuperados da Covid-19. Isso representa 66% dos casos confirmados da doença, que chegam a 2 milhões e 118 mil. São 80 mil 120 óbitos. E hoje faz 14 dias desde que o presidente Jair Bolsonaro teve o resultado positivo para a Covid. Ele está aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial, e tem uma reunião agendada por videoconferência com Jorge Antônio de Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos já está disponível e pode ser consultado no site prouniportal.mec.gov.br. O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Ao todo, são ofertadas cerca de 168 mil bolsas em mais de mil instituições privadas de educação superior de todo o país. E o Inep fez um simulado oficial do Enem para ajudar na preparação dos inscritos. O simulado usa questões de provas de anos anteriores e pode ser acessado pelo aplicativo do Enem em celular ou tablet. A versão em língua brasileira de sinais também será disponibilizada por meio de questões da videoprova. O aplicativo está nas plataformas Android e iOS. As provas do Enem impresso serão em 17 e 24 de janeiro e o Enem digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus